Eu não vou mandar, eu saio de casa, a mamãe foi me gostar Eu não vou mandar, eu não vou, eu saio de casa, a mamãe foi me gostar Eu não vou mandar, eu saio de casa Eu não vou mandar, eu saio de casa, a mamãe foi me gostar Eu não vou mandar, eu saio de casa, a mamãe foi me gostar Eu não vou mandar, eu saio de casa, a mamãe foi me gostar Eu não vou mandar, eu saio de casa 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sou uma menina do meu carê 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 Eu não quero terminar Eu não quero terminar Eu não quero terminar o 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